Suzane Von Richthofen deixou a prisão agora há pouco. A justiça concedeu progressão da pena dela para regime aberto. Suzane Von Richthofen cumpriu a pena em um presídio em Termembé, interior de São Paulo. Ela foi presa em 2002 por matar os próprios pais. O Tribunal de Justiça, por meio de nota, informou que o caso ainda corre sob segredo de justiça. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, formações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Conteúdo interativo do vídeo.